Alexandre! Boa noite, Cassiano. Boa noite, Alexandre. Vendo a entrevista do CEO do Grupo Caso Bahia, impressão foi uma contradição do que o Fuchberg buscou fazer. Não acha que são perdidos? Não, não acho que tem qualquer relação com isso. E se você ler bem a entrevista, tem uma hora que ele fala justamente que aquele período anterior ao dele foi um período em que se aproveitou justamente para crescer a parte do online. É só acompanhar as análises que você vê isso. Então, não tem contradição nenhuma. Você teve a mudança do CEO justamente porque o CEO passado tinha um papel e uma vertente de crescimento e esse CEO veio justamente para consolidar aquele crescimento feito. Isso tudo foi bem comentado nas análises do canal. Então, não tem qualquer contradição. As empresas passam por momentos diferentes nas quais o que elas pretendem fazer são coisas diferentes. Você tem, por exemplo, o Grupo Soma, quando abriu o Capital, tinha todo um direcionamento de talvez comprar algumas marcas e por aí vai, criar uma casa de marcas. Aí apareceu a possibilidade da Hering e eles mudaram consideravelmente de estratégia de atuação. De modo que hoje eles têm um pedaço considerável da operação, que não era previsto lá na época do IPO, que é voltado para a renda mais baixa. Passaram, no último período, desde a compra da Hering, isso daí está na análise que eu fiz esse trimestre, desde a compra da Hering, passaram o quê? Passaram, ao invés de expandir agressivamente, que era o projeto do IPO, passaram o quê? A consolidar o crescimento a cavalar que eles fizeram. Então, assim, você tem momentos, você não está sempre na mesma velocidade, certo? Clabin fez um investimento, cavalar agora, em duas máquinas de grande porte. Foi um investimento de dois anos ali. Você vai ter agora, muito provavelmente, consolidação desse crescimento, certo? Então, você tem ali o período de ramp-up, de maturação das lojas. Isso daí não quer dizer que é contraditório. Isso aí quer dizer que teve um momento de crescimento, agora tem um momento de consolidação, aí tem um momento de expansão para os mercados, aí tem um momento de foco em alguma parte mais específica do negócio, e por aí vai. Você, à medida que o mercado vai mudando, à medida que as coisas vão acontecendo, você vai se adaptando. Quando você teve o Covid, grande parte, uma grande quantidade de operações fez o quê? Começou a desenvolver agressivamente e focar no online. Não é porque as operações estavam perdidas, estavam fazendo erradas antes. É porque, naquele momento anterior, não tinha necessidade tão grande do online do que uma vez que eu fecho tudo quanto é loja. Então, não tem nada a ver com estar perdido, tem tudo a ver com o quê? Você tem momentos propícios para uma coisa, momentos propícios para outra coisa. Uma operação que se encontra num momento de juros baixos, baixa alavancagem, tem todo o estímulo do mundo para estourar no crescimento, porque está pagando ridiculamente pouco para crescer. Você, quando chega num momento onde expandiu violentamente, acabou crescendo mais agressivamente justamente porque tinha espaço para correr, você começa a parar as arestas. Isso daí não é contradição. Isso daí não é estar perdido. Isso daí lidar com o que o cenário oferece e se adaptar às condições. Eu vejo como racional e inteligente. A ideia de fazer, a ideia de utilizar a mesma estratégia para cenários completamente diferentes é que não faz sentido. Certo? É isso daí que leva para o buraco. Então, não. Eu não vejo como contradição, não li nada próximo disso na entrevista e não acho que tem qualquer indicativo de estar perdido. Tá?